Verdícola, tinha que me dedurar... Ai, meu Deus! Vai lá dentro. Tá bom, querida. Eu vou mesmo, tá? Eu vou porque qualquer coisa pra relaxar a minha cabeça. Só de imaginar, marra e atracada com outro homem, gente, meus olhos chegam a arder. Tá, eu sei qual olho que chega a arder, né, Michael? Tu não fala assim comigo não, hein, Michael? Socorro! Gente, meus olhos estão ardendo. Meu Deus! Estou tendo um teto preto. O que que aconteceu? Meu Deus! Estou tendo um teto preto aqui, minha mãe. Não, não é teto preto, não. Eu deixei um pedacinho da laje de escapada pra poder fazer teto solar. Quem fez foi o Oscar. Oscar Neymar? Não, Oscar Pinteiro. O do... O que que tá acontecendo? Quem é esse homem? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom? Pois essa é a realidade que você vai ver agora. Marraia. Marraia tá com macho. É isso mesmo? A sociedade não quer isso? Pois é isso que a sociedade vai ter. Marraia tem um macho. Aí quer dizer, então, que agora, né, Marraia? Aí você ia querer dar pra esse homem no meu sofá que eu nem paguei, porra! Caraca, me respeita, brother. Que dá no teu sofá? Esse aqui é um Maranhão, tá? Eu tô com ele agora. Teto Sonar, ele não foi lá? Não me traiu? Não pegou na cordona grossa do maluco do crossfit? Chalap! Chalap! Eu resolvi também conhecer um querobel. Eu quero ver a explosão, eu quero... Bum! Vem! Eita! Calma, Marraia. Segura refrutos. É isso, brother, tá? Ele tá preenchendo todos os cantinhos do meu coração. Que ótimo! Porque os cantinhos do bolso devem ficar tudo vazios. Essa cara de pobre, né? Que porra! Oiê! Oi, qual foi? Meu Deus! Muito prazer. Desfrazer pra mim. Desfrazer, sinceramente. Porra, se ela arrumasse um homem rico, sinceramente, agora vai arrumar esse fim de festa? Mãe, peraí! Mãe, peraí! Para de chorar assim também, Jesus! Espontâneo, mãe, maia! Tudo bem? Só desculpa toda essa confusão. É. Eu me chamo Brit Esprit. Eu sou irmã da Marraia, viu? Encantada. Encantada é assim. Imagina quando acabar o encanto, né? Desencantada. Não dá um tempo. Alelua. Michael Mahoney Jackson, seu novo cunhado. Ao seu dispor, viu? Ô, Cruelândia, qual que é a tua idade? Eu tenho 38. E é Maranhão. Maranhão. Ok. Gente, olha que louco! Marraia e Maranhão. Parece dupla sertaneja, né? Mamá. Ih, deu até um gatilho aqui. Nossa, agora que tu falou esse negócio... O negócio de mamá me dá uma saudade. Há tempos aqui não rola. Claro, né, mãe? Você tá velha, né? Velha? Que isso? Olha que teu respeito comigo, viu? Velha é o saquinho do teu pai, que é musho desde os 27. Ô, Marraia, parou. Porra. Marraia, presta atenção. Agora isso vai valer. Para, para, para. Viva, para. Moleque novo, porra. Um garoto novo? Que moleque novo? Ele é 8 anos mais velho que a Marraia. Tá doido? E devia ser 80, porra. Que a expectativa de vida diminui e a conta bancária aumenta, porra. Doida. Senhora, não tem limite, né? E o teu cartão tem? Amanhã! Caramba, brother! Respeita aí o meu... O meu boy. É que é difícil falar ainda. Respeita o meu boy. Isso aí. Eu quero esquecer sonaira. Imediatamente, entendeu? A gente já deu até a entrada nos proclamas. E a gente vai se casar. Vai desmaiar. Ah, para. Quero procurar um hospital. Minha mãe. Não, para. Na boa. Que que não faz isso? Não, 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 não. Não, não faz isso. Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus do céu! Minha mãe! Moriga não, que isso é normal. Volta, meu irmão! Meu Deus do céu! Volta, minha mãe! Olha, é eu! Ah! 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 Ah!